Ao marcar diante da Croácia, Neymar chegou a 77 gols com a amarelinha e igualou Pelé como o maior artilheiro da seleção brasileira nas contas da FIFA. Porém, segundo a CBF, ainda faltam 18 gols para chegar à marca de Pelé. E isso acontece porque a FIFA, a entidade máxima de futebol, ela desconsidera as partidas contra clubes e combinados. E já nos critérios da CBF, que engloba todos os jogos, Neymar ainda está 18 gols atrás do rei do futebol. No total, segundo a FIFA, Pelé conta com 77 gols em 91 partidas, enquanto Neymar conseguiu a mesma quantidade de gols, porém, em 124 partidas. Em seguida, vem o fenômeno Ronaldo, são 62 gols em 98 partidas. Já nas contas da CBF, Pelé possui 95 gols em 113 jogos, enquanto Neymar, 77 gols em 124 partidas. E na terceira posição, temos o fenômeno Ronaldo, com 67 gols em 103 partidas. No total, então, considerando apenas jogos pela seleção principal, Neymar marcou 77 gols e distribuiu 57 assistências. Dos 77 gols, 3 gols foram feitos de cabeça, 13 gols foram feitos com o pé esquerdo e 61 gols com o pé direito. Já sobre a origem dos gols, foram 4 gols de falta, 21 gols de pênalti, 33 gols feitos de dentro da grande área, 13 gols feitos de dentro da pequena área e mais 5 gols feitos de fora da área. Na seleção, desde 2010, Neymar marcou seu primeiro gol logo na estreia, em um amistoso contra os Estados Unidos. O ano em que ele mais balançou as redes com a amarelinha foi em 2014, quando anotou 15 vezes em 14 partidas. Neymar faturou ainda a Copa das Confederações de 2013 e o Super Clássico das Américas em 2011, 2012, 2014 e 2018. E o atacante também conquistou o Ouro Olímpico em 2016 no Rio de Janeiro, mas a competição não entra nas contas de jogos oficiais, por ser disputada por equipes Sub-23.